E agora, se organizar direitinho, todo mundo cresce. Com Anderson e Daniel. Boa tarde, amigos, tudo bom? Estamos mais uma vez aqui na Rádio Geek, no Se Organizar Direitinho, Todo Mundo. Cresce. Eu e meu amigo Daniel Teles, estamos aqui hoje com o nosso convidado especial. A gente vai segurar um pouquinho pra gerar um suspense. Mas primeiro eu queria lembrar pra vocês das nossas redes sociais. Acesse o nosso site, www.radiogueek.br Insta, face, twitter, arroba geekbr, rádio geekbr E nosso youtube é o arroba rádio geekbrasil, ok? A hashtag é geek ao vivo e o nosso whatsapp é 973136617 E aí, let's go? E aí, bom, aqui a gente tá com o Lucas Bruno. Esse é um verdadeiro amigo meu, porque a gente fez a formação em psicologia juntos, né? Nos formamos juntos. E hoje a gente vai falar um pouco sobre burnout, né? A síndrome de burnout e o propósito de vida. Lucas, antes da gente começar falando até mesmo sobre esse assunto, Fala um pouco, né? Além da sua formação em psicologia, porque eu já dei spoiler pro pessoal Que a gente era amigo, a gente fazia aviãozinho e jogava nas pessoas. Só um detalhe, eles não são irmãos, tá? Eles parecem muito. É, apesar da gente se parecer, a gente não é irmão. Impressionante. Sim, apesar da gente ser parecida, a gente não é irmão. A gente teve essa formação de psicologia juntos. E quando eu olho pra nossa formação, eu vejo que foi muito rica, muito focada na saúde das outras pessoas. Então, falar de burnout pra mim hoje, falar um pouco da saúde do trabalho, Falar um pouco dessa parte de propósito de vida, propósito do trabalho é muito interessante pra mim, Porque é uma das coisas que eu sempre procuro estudar, sempre procuro me aprofundar um pouquinho mais desse conteúdo. Então, falando um pouquinho de burnout, o que é o burnout, essa síndrome de burnout, esse nome bonito, né, em inglês? É o esgotamento frente a um estresse crônico. Então, a gente, a vida é estressante, né? Quando a gente olha pra vida, ela é estressante. Então, quando esse estresse tá muito, num nível muito elevado E a gente não tem nenhum outro tipo de fator que desestressa, que descompressa um pouco desse ambiente estressante, Desse momento estressante. A gente tem muitos casos de burnout em estudantes de doutorado, mestrado, Em profissionais da saúde, assistentes sociais, médicos, psicólogos, em profissões de risco também, Bombeiros, policiais militares, no exército também. Então, a gente tem o burnout, assim, em muitas... Algumas áreas específicas e outras áreas que também são voltadas a atividades que geram estresse por si só. Exato. Temos muitas áreas assim. Então, é uma síndrome que atualmente é a terceira no mundo que mais causa afastamento E recentemente ela foi reconhecida como uma doença pela OMS, pela Organização Mundial da Saúde. Então, ela tem uma grande importância no trabalho, na nossa vida, na maneira como a gente lida com o estresse, que é diário. Porque quando a gente olha pra vida, a vida é estressante. A gente tem sempre fatores que trazem o estresse. Então, seja no trabalho, seja a vida pessoal, seja o trânsito, seja... A gente tem muitos fatores à nossa volta que trazem esse estresse. É interessante, porque o burnout, a síndrome de burnout, ela foi classificada agora, né, pela OMS, a Organização Mundial da Saúde. Mas, normalmente, as pessoas sempre ligam a questão do burnout, né, com o trabalho. Mas não é assim, né? Você pode ter a questão do burnout, né, ter a síndrome, sem estar ligado ao trabalho. Sim, exato. Como eu comentei, os estudantes de doutorado, por exemplo, eles vivem uma pressão tão grande pra entregar um resultado, pra entregar um projeto, pra entregar um conhecimento. Uma tese, né? Uma tese, uma tese que muitas das vezes levam anos. Eu tive contato com uma pessoa que ela demorou quatro anos pra concluir o doutorado dela, pra entregar a tese. E foi um sacrifício. Eu vejo muitos amigos meus que desistiram de mestrado, que viram que não era aquilo que eles queriam pra vida deles e procuraram outros caminhos, outras alternativas. Então, é sempre a gente tá observando um pouco de como esse estresse tá na nossa vida, de como que a gente pode manejar um pouco esse estresse, de como que a gente pode justamente virar um pouquinho desse estresse pra algo produtivo. E quando você fala, por exemplo, do burnout e o estresse, o burnout seria então um acúmulo de estresse, um estresse mais pesado? Exato. É um estresse, assim, quando a gente pensa no… a gente tem sempre situações estressantes no trabalho, quando a gente tá aprendendo alguma coisa, quando a gente… alguma função nova, né? Então, a gente tem uma curva de desempenho frente ao estresse. Então, é aquele morrinho que a gente começa com estresse, pra gente começar a entender as atividades, até chegar no desempenho pleno. E quando começa a ter muito estresse, quando a gente não tem esse equilíbrio, então é um chefe cobrando muito, fazendo uma microgestão de algum projeto, algum orientador mesmo, falando que precisa entregar determinado assunto, até determinada data, com curto espaço de tempo. Sendo que eu tenho outras prioridades, a gente começa a… o burnout, a gente começa a esquecer das nossas outras prioridades na vida. Então, seja o lado pessoal, os nossos hobbies, a gente tem uma fase de hiperprodutividade. Então, eu sofri um pouco do burnout, então eu percebia que essa hiperprodutividade, a gente ficava focado no trabalho. Eu ficava muito focado no trabalho, era… chegava às seis horas da manhã no trabalho, saia às oito horas da noite, e sempre trabalhando, trabalhando. Só que chega uma hora que esse estresse acaba acumulando demais e acaba não tendo a produção. Você não conseguia desconectar, o tempo todo pensando no trabalho e assim, as outras coisas ficaram de lado. Sim. E o burnout, eu tô aqui pensando, do quanto ele também pode acabar desencadeando, por exemplo, crises de ansiedade, até mesmo depressão. Porque a questão do estresse, ele tem muito a ver com o quanto você se frustra. E é importante a frustração na vida. Isso é normal. Mas, como você lidar com a sua própria frustração é a grande questão, né? Então, seria, por exemplo, o burnout uma grande frustração em que você não consegue lidar com ela de tal forma que acaba desencadeando todas essas outras coisas. Sim, exato. Quando a gente olha pra essa frustração, a gente não consegue lidar. A gente fica nessa bolha de estresse, a gente não tem muitas das vezes a capacidade de lidar e muitas das vezes a gente não percebe. Eu não percebi que eu tava com síndrome de burnout na época, que eu tava trabalhando. Então, não foi um momento específico que desencadeou. Foram vários momentos, desde a faculdade, que a gente tinha relatórios semanais pra entregar, vários relatórios, TCC, a formação, tenho que me formar. Vinha o peso também de outras pessoas em cima dessa formação. Então, por exemplo, eu comecei como estagiário na empresa que eu tava antes. Comecei como estagiário, não tinha um peso tão grande. Depois veio um peso de, como todo estagiário quer ser efetivado. Então, a partir do momento que eu fui efetivado, começou um peso ainda maior de tenho que ser promovido. Novas cobranças, né? Tenho novas cobranças e cada vez mais pesadas. Só que faltou entender um pouquinho do que eu queria. Então, eu comecei a… eu continuei nesse piloto automático. Eu olho hoje, eu tava num piloto automático e esse estresse era tão grande que eu comecei a ficar irritado. Eu tinha… eu era… eu sou uma pessoa muito calma. E com a irritação, as pessoas percebiam. Nossa, você tá diferente, você mudou. A minha namorada percebia que eu tava diferente, não tinha um brilho no olho. E gerava o que o Daniel falou de ansiedade. Eu tinha um… nunca fui uma pessoa ansiosa. Só que eu tinha picos de ansiedade no meio do dia. Eu tinha picos de ansiedade durante a noite, acordava com insônia. Eu tinha toda uma parte de… de alteração de humor e de ansiedade nesse momento. Então, eu comecei a viver aquilo, a acordar no meio da noite. A ficar cada vez mais… é preso nesse estresse. E eu, com a faculdade, com o trabalho, acabei deixando de lado algumas coisas que eu podia… que eu gostava de fazer. Alguns hobbies que eu tinha, que era andar de skate, ler. Saí com os meus amigos mesmo, que é um fator muito importante. O social é muito importante no nosso dia a dia. Então, eu fui deixando de lado. E quando eu vi, eu tava totalmente sugado pelo trabalho. E quando chega nesse ponto, eu comecei a ficar exausto. Porque eu tava num pico de estresse tão grande, que a gente começa a ter uma exaustão e uma apatia. Então, eu não sentia vontade de trabalhar. Eu acordava na segunda-feira, já querendo que fosse sexta, ou já querendo que fosse seis horas da tarde. Então, a gente acaba perdendo a propriedade da vida, quando a gente tá nisso. E quando a gente olha pra esses pontos, a gente não pode… tem que ter um equilíbrio. Quando a gente pensa no trabalho, no estresse. Quando você olha, por exemplo, pra trás agora, e você pensa assim… Puxa vida, quais seriam as principais características, as questões que você olha e fala assim… Cara, se eu tivesse prestado atenção nisso, teria sido diferente. Como se você tivesse que dar, talvez, algumas dicas pras pessoas que podem estar passando por isso… Ou tá vendo outras pessoas passarem por isso e falando… Gente, para! Peraí, dá uma olhada. Deixa eu dar uma respirada, porque senão não vai dar. Eu acho que o principal é você ter a propriedade da sua vida. Você olhar pra si mesmo e pensar. Em tais situações, como que eu reagi, como é que foi? Pedir pra outras pessoas falarem com você. Quando a outra pessoa fala, você tá diferente, você mudou. Mas mudei em que sentido? Como que eu estou? Ah, você tá mais irritadíssimo, você tá mais ansioso. Eu percebi que você não tá sendo tão natural quanto você costumava ser. Então, é perceber, você olhar pra si mesmo e perceber também, com a ajuda do outro. Pedir ajuda pro outro também. Perceber, nossa, eu tô muito irritado. Segunda-feira eu não tô aguentando levantar da cama. Mas como que eu… O que que tá acontecendo comigo? Será que é só um dia cansado? Ou esses dias se repetem? É você prestar atenção naquilo que você tá fazendo. Meu sono, como é que tá? Eu tô acordando mais cansado do que quando eu fui dormir. Eu tô tendo dificuldade pra dormir ou mesmo pra acordar. Ou no meio da noite eu acabo perdendo o meu sono. Tô ficando ansioso, eu tô muito exausto. Tô sentindo que eu tô fadigado, que eu tô ali. Eu não aguento mais fazer nada. Eu só quero ficar na minha cama todos os dias. Não quero fazer mais nada, não quero ouvir o nome da minha empresa. Já fico em estado… Ah, não quero mais saber. Meu chefe chegou perto de mim. Ai, meu Deus do céu, já estou tenso. Mesmo ele falando bom dia, só bom dia. Só o fato de você olhar pra pessoa. Lucas, e em termos de desempenho? Porque tudo bem, a pessoa fica lá naquela constância e etc. Mas o desempenho significa que ele cai ou ele mantém ou aumenta o desempenho da pessoa? A gente tem os três principais fatores, assim. Quando eu olho de uma maneira geral pro burnout. Hiperprodutividade. Então eu fico mais tempo no trabalho, eu deixo de fazer as outras coisas sociais. Então eu deixo de fazer tudo que eu gosto de fazer pra focar só no trabalho. Então mais horas de trabalho, tentando produzir mais. Só que chega uma hora que quando a gente fica nesse pico de estresse tão grande a gente começa a cair, começa a cair o desempenho. A gente, no começo, a gente tá entregando várias coisas. A gente tá fazendo várias coisas, mas depois a gente acaba caindo. Acaba vindo justamente a fadiga. Então a gente cai totalmente o desempenho, vem fadiga, vem uma aflição por não estar entregando e um desgaste tanto físico quanto emocional. Então acaba, o estresse ele é bom na vida. Pra gente aprender determinados assuntos, pra gente ter algumas capacidades no trabalho ou mesmo na nossa vida social. Só que quando tem muito estresse, o nosso desempenho cai. É como se você, parando pra pensar aqui em uma analogia se você estivesse acelerando um carro e ele vai realmente dar alta velocidade até que chega um momento que ele funde o motor. Fundir o motor, ele vai até a hora que para de vez e já era. Fundir o motor, tem que trocar o motor. Exato. Então, a analogia foi muito boa. E também, outra analogia que dá pra fazer é uma panela de pressão. Conforme a gente tá ali, ó, tá aquecendo todo o conteúdo que tá dentro da panela de pressão e não tem nenhuma válvula de escape, a válvula tá quebrada, o que vai acontecer? Vai acabar explodindo e o feijão vai ficar no teto. Então, a gente tem que sempre equilibrar. Eu acho que o equilíbrio é entender que, nossa, tá realmente estressante no trabalho. O que eu posso mudar na minha faculdade? O que eu posso mudar da faculdade? O que eu posso conversar com alguém pra entender se só sou eu que tô passando por isso ou se é de uma maneira geral todo mundo tá passando por isso ali dentro daquele ambiente? É, eu… na minha vida profissional, trabalhando com RH, eu vi vários cenários, enfim, vários casos de pessoas que a pessoa trabalhava o tempo todo pra entregar o resultado e ela não tinha sequer um hobby, sequer uma vida social e era foco no trabalho o tempo todo e não tinha felicidade naquilo, né? E eu costumava dizer, cara, se precisa ter um foco no equilíbrio, o equilíbrio é fundamental. O estresse faz parte do jogo, né? Ele nos fala, é uma reação do nosso organismo pra que a gente possa ter uma autodefesa e… Sim. Faz parte do conjunto. Agora, quando você pega a pessoa que tá totalmente fora do equilíbrio, que você falou, ó… Não há felicidade. Então, eu acho que é uma característica importante de prestar atenção, assim… O que eu faço pra mim, no meu tempo livre, que vai me fazer ter um descanso mental, físico, espiritual… Ou seja, algo que seja voltado pra você mesmo. Isso é super importante. Agora, pra gente também parar pra pensar, até mesmo nessa parte do propósito de vida, talvez até mesmo um pouquinho antes da gente entrar nisso, como seriam que as pessoas talvez que já estejam passando por isso, né? Pra meio que remediar, mas também outras que podem estar começando, mas já vir pensando sobre… pra evitar mesmo que o burnout aconteça. Além de prestar atenção em si próprio, então olhar pra mim mesmo, ver o que tá acontecendo… É procurar ajuda mesmo, é entender o que eu tô sentindo e procurar uma ajuda profissional. Seja de um psicólogo, seja de um psiquiatra, pra gente… Pra começar a entender a causa daquilo. Porque o burnout, ele não vem de uma vez, ele não te ataca como uma gripe de uma vez. Você vai sentindo sintomas, você vai sentindo alguns sintomas e… E quando você percebe esses sintomas, você consegue agir em cima deles. Então, nossa, eu tô muito irritadíssimo. De onde que vem essa irritação, de onde que vem todo esse sentimento que eu tenho. Então, é olhar um pouquinho pra si, procurar ajuda, procurar esses momentos que você falou, que tem pessoas que não têm hobbies. Mas chega um momento que você precisa ter um descanso ativo. A gente precisa ter um descanso ativo. E o descanso ativo não é ficar mexendo no Facebook, ficar mexendo no Instagram em redes sociais, no celular. E nem só maratonando séries. É ótimo fazer isso. Pegar um fim de semana ali que tá friozinho colocar um cobertor e ficar assistindo séries. Mas a gente precisa de um descanso ativo. Uma atividade que estimule a gente, tanto física quanto mentalmente. Então, um jogo, atividades físicas. Então, eu vi algumas matérias de executivos que fazem escaladas, que eles correm maratonas. Então, ter um objetivo fora do ambiente de trabalho. Quando a gente pensa, por exemplo, eu quero correr cinco quilômetros. Vou me preparar pra correr cinco quilômetros naquela corrida. Então, é trazer alguma coisa diferente. Ah, eu quero ler livros. Eu quero aprender mais sobre alguma religião ou sobre alguma filosofia de vida. Quero praticar uma arte marcial pra começar a ter mais foco. Então, é trabalhar, ter um descanso ativo. Um hobby que seja importante mesmo pra si próprio. Pra não ficar só estresse, estresse, estresse. E também tem aquele contraponto. As pessoas que fazem do seu hobby, que ela faz muito bem, uma profissão. E aí, aquele hobby perde o sentido. E ela passa a entrar num estado de estresse. E a profissão perde o sentido também, né? Sim, claro. Sim. E pra gente já entrar na questão do propósito de vida. Primeiro, tenta explicar, talvez, um pouco sobre o que seria, então, um propósito de vida. Um propósito de vida, quando a gente pensa, é… O que eu penso, assim, junto com os meus valores, que eu tenho de um direcionamento da minha vida. O que eu quero pra minha vida? O que eu quero produzir? Seja tanto no trabalho, quanto algo pessoal, profissional. Ah, tem pessoas que tem como algum propósito, um sonho mesmo, constituir uma família, ter filhos, ter uma casa, uma casa legal na praia. Enfim, tem alguns desses direcionamentos. Achar a pessoa ideal que se encaixe com ela. Então, tem pessoas que focam muito nesse propósito do amor. No relacionamento familiar. No relacionamento familiar. E até mesmo nas outras pessoas. Então, em algumas atividades extras. Então, num trabalho voluntário. Então, é aquilo que eu tenho dos meus valores e que eu quero também levar pro mundo. Ou mesmo fazer alguma coisa que seja benéfica pras pessoas ao meu redor ou mesmo pra mim mesmo. Tá certo. E o que você poderia dar, então, de dica pras pessoas poderem pensar, tentar construir o próprio propósito de vida? Talvez a questão de uma vocação, por exemplo? Sim. Quando eu penso no propósito de vida, eu pensei… Quando eu tava trabalhando, eu saí recentemente do meu trabalho porque eu não estava mais aguentando. O ambiente em si tava muito… Tava muito desgastante pra mim. Eu estava muito desgastado. Então, eu parei pra pensar. Eu tirei um momento pra sair do Pelotor Automático e pensar o que eu quero da minha vida? Qual que é o meu propósito? Então, eu comecei a pensar o que eu quero fazer da minha vida. Então, quando eu parei pra olhar pra esse ponto, eu não sabia. Assim que eu saí, eu não sabia o que eu queria. No meu antigo emprego, eu não tinha esse propósito. E eu fui descobrir depois, lendo alguns livros, vendo algumas palestras sobre filosofia pra entender o que eu gosto de fazer. Então, o que eu gosto de fazer? Acho que é uma pergunta, o que eu sou bom em fazer? Eu separei até algumas perguntas aqui. O que você faz bem? Então, seja desenhar. O que você… Eu vi recentemente uma palestra. Tem algumas coisas que me movem pra pensar. O que você faria se você não tivesse dinheiro? Não precisasse do dinheiro e nem mesmo trabalhar? Qual seria o seu propósito? Tem pessoas que gostariam de ter uma fazenda, de viver ali viver uma vida mais tranquila, desenhando, pintando. Então, qual que é a sua vocação? O que você quer deixar de marca nesse mundo? O que você quer deixar de marca nas outras pessoas? A gente pode entrar por esse lado. O que talvez você continuaria fazendo, mesmo que você não ganhasse dinheiro pra isso? Seria mais ou menos por aí, então. Sim. É porque algumas pessoas descobrem propósitos de vida no limiar da carreira. E isso é muito bacana, porque, por exemplo, quando eu descobri o meu propósito que era ajudar as pessoas a encontrar um caminho, eu já fazia isso sem saber. E aí, quando eu parei pra pensar, eu falei, cara, eu já ajudei tanta gente na carreira, em conseguir um trabalho, em se achar na vida. E as pessoas me procuravam pra perguntar. Isso era desde pequeno, era muito engraçado. Eu tinha um primo meu, que as pessoas não gostavam muito dele, ele era meio crico, ele era meio burnout. Eu falei, cara, e aí ele só me procurava pra conversar as coisas. Eu achava legal, ninguém conversa com ele. Só eu era o contato. E refletindo sobre essas coisas, sobre a carreira, sobre as coisas que aconteceram, eu falei, cara, meu propósito é ajudar as pessoas. E eu descobri isso aos poucos. Algumas pessoas descobrem o propósito estudando, outras descobrem o seu propósito numa situação de vida difícil, onde acontece um fato que desperta, e a pessoa acaba entendendo que aquilo vai movimentar ela. Trazer um novo sentido pra vida, né? Exatamente. E tem uma coisa que eu tava lendo a respeito também, e eu tô estudando um pouco sobre isso. É que tem algumas pessoas que descobrem um propósito de vida, que elas exercem isso na sua carreira, na sua vida pessoal. E passado um tempo, elas estão tão completas, que elas acabam descobrindo um novo propósito. O propósito em si, ele muda. O propósito e motivação, eles mudam conforme a gente vai pensando. É uma evolução daquilo que você já tinha. É muito bacana. E não como uma meta, mas é uma coisa que acontece naturalmente, algo que acontece naturalmente. Exatamente. Eu tenho pessoas, por exemplo, o cara é engenheiro, o propósito dele é criar produtos, inovação, etc. E de repente, na carreira dele, ele descobre que ele também é bom em vendas. E o cara vai ser um excelente cara da área comercial. Ou engenheiros, por exemplo, que eu conheço, que migraram para a RH e foram excelentes caras para a RH. É fantástico. A gente tá falando só de carreira, mas tem outros propósitos de vida que são muito mais bacanas também com relação à questão espiritual, por exemplo. Porque a ideia do propósito, não sei vocês, mas eu entendo também como um legado, né? O que o mundo vai continuar recebendo ou vai receber só, né? Mesmo que depois que você já não esteja mais aqui nesse mundo, né? Ou pode ser só a sua família e não tem problema nenhum, né? O meu legado vai ser o meu filho. Que bom! Qual é o filho, então, que você vai deixar para esse mundo, né? Pode ser um propósito isso. Exato. E o sentido daquilo. Então, me faz bem. Então, você comentou das pessoas que usam os jogos como hobby e depois transformam em algo profissional. Vira profissional, vai para a competição e tem aquela pressão. E aí, vira um marketing, um produto. E o cara passa o tempo todo treinando, jogando, entregando um resultado para a competição, seja lá o que for. E aí, o cara se estressa. O cara, meu, não quero mais fazer isso. E o hobby do cara simplesmente se faz. Nos momentos mais… nos momentos de descontração mesmo, ele acaba não jogando. Tem pessoas que não suportam ver o jogo porque é exatamente o estressante dele. Eu quero sair daquele meio. Eu conheço pessoas, por exemplo, que fazem cosplay, mas um cosplay top, muito bom. Mas não querem vincular isso com a área profissional. Eles têm medo de perder aquele barato, aquele… Não, cara, isso aqui que eu faço é o meu momento, é o meu hobby. Eu faço, não é por trabalho, não é por carreira. É pra mim. E isso é muito legal quando a pessoa tem essa clareza. Eu acho importante que as pessoas consigam identificar isso. Porque senão você perde o foco, aí vira estresse, aí vira aquela bola de neve. E o nível de felicidade, ele aumenta, né? Quando você faz isso pra você mesmo. E o quão importante é isso pra você, pra que você continue se autorregulando, né? E não entre, por exemplo, numa questão do burnout, por exemplo. E assim, o X da questão pra mim é quando você tem que parar pra pensar que você descobre o seu propósito de vida e depois você vai ter que tentar transformar isso numa atividade que tem a entrega que você quer, que vai impactar aquilo que você tem com o objetivo. Exato. Quando eu penso no meu propósito na época que eu era estagiário, trabalhava atendendo na área de vendas, então era RH atendendo recursos humanos, atendendo vendas. Então era muito… atendia as pessoas, ajudava as pessoas, então conectava com o meu propósito. Quando eu fui pra área de treinamento, eu percebi que não era o propósito que eu tinha. Ah, vou entregar uma capacitação pra eles entregarem o resultado. Mas eu não sentia todo aquele propósito, não tinha tanta conexão. E chegou um momento que eu tava mais fazendo planilha, apresentação, cuidando de outros pontos. Isso é uma outra coisa importante. Às vezes as pessoas ficam focadas no propósito, na missão de vida, querem fazer algo legal, mas tem todo um bastidor por trás. E aí você tem que estar preparado pra fazer isso. Exato. A gente até comentou um pouco antes a questão, o cara que é empreendedor e que de repente ele se vê numa situação que ele quer empreender, ou porque ele vai pela grana, ou que ele vai pra uma situação que ele gosta, ou algo que ele faz muito bem, mas ele não tá preparado pros bastidores. Sim. Ah, eu vou empreender com um cara que vende, sei lá, produtos cosméticos, um exemplo. E aí ele vai lá, ele sabe, ele conhece, etc. Só que ele precisa ter um preparo no bastidor. E aí ele precisa entender se esse preparo vai deixar ele num sentido de estresse, de lidar com todos esses cenários, pra empreender sozinho muitas vezes, ou ele vai conseguir dar conta de tudo. Sim. E assim, quando você fala assim, ah, tem empreendedores que fecharam as empresas, ah, o cara tá empreendendo há um, dois anos, mas não deu certo. Tem os cursos que preparam as pessoas e que dão o ensino arte. E as pessoas vão fazer o curso e falam, cara, eu não vou conseguir dar conta de tudo isso. Então não é pra mim, ou eu vou fazer, mas eu vou procurar ajuda de alguém que me ajude a administrar esse processo. Como contratar um contador, etc. Então, dentro dessas variáveis, você descobrir o propósito é o primeiro passo de uma série de outros fatores que vão complementar se você quer transformar aquilo numa atividade que vai ter o impacto que você quer. Sim, eu tenho… a minha irmã, por exemplo, ela trabalhava com rádio e TV. E ela descobriu uma vocação de empreendedora que ela não sabia. Ela começou a procurar cursos de preparação, de marketing. Então, pra ela se preparar pra abrir o negócio dela, ela abriu enquanto ela trabalhava. Então, tinha ali aquele trabalho paralelo. E depois de um tempo, ela viu que realmente ia virar, que ela tava ciente do estresse, ela tava ciente dos processos por trás daquele empreendimento. Que ela queria aquilo como algo pra vida dela mesmo. Então, ela decidiu sair da emissora que ela tava e empreender apenas. Então, hoje eu vejo ela ter muito sucesso no que ela faz. E é justamente a preparação. Quanto que eu tô preparado pra ir atrás desse propósito, pra ir atrás desse empreendimento que eu quero sem ser tão afetado pelo estresse, que na vida do empreendedor é quase que diária, né? Sempre aparece alguma coisa nova pra impactar ou pra você ter que procurar uma solução. E aí, novamente, a gente volta falando da questão do equilíbrio. Você vai empreender, você vai dedicar a sua vida, você vai estudar, você vai fazer. Procure ter o equilíbrio. Procure manter alguma atividade no final de semana, tem os horários, tem a disciplina. E a gente não tá acostumado com isso. A gente senta num flow, senta numa concentração e vai no automático. Quando você vai ver, já foi a semana, já foi o mês, você não fez nada pra você. E o corpo tem uma hora que pede a conta. É, você deixa de viver e passa a sobreviver, né? Exato. Essa ideia de um dia de cada vez, eu acho legal. O carpe din, né? Um dia de cada vez. Mas, sem pensar no amanhã, sem pensar no futuro, tem os seus contos, né? É complexo, sim. Eu tava conversando com uma pessoa onde, numa empresa, que é uma empresa japonesa. E ela tava me falando que, assim, a cultura da empresa é muito diferente. O que eles tão fazendo agora, é pra daqui a 100 anos, no planejamento. Isso é legado, sim. E aí, quando você para pra pensar, hoje, o que eles tão fazendo hoje, é o que foi pensado há 100 anos atrás. Lógico, com suas adaptações, com novas tecnologias. Mas isso é fora da caixa do mundo ocidental. É uma coisa totalmente diferente. É o que você falou, você tem essa questão de viver um dia por dia, mas sempre pensando no futuro. No futuro, deixa um pouco planejado, né? É, o planejamento é fundamental, o aprendizado é fundamental. Saber que você vai errar, o erro é o que te faz aprender muitas vezes. Como você lida com isso, é importante. E dentro desse contexto, nada mais do que você buscar informações e parceiros que te ajudem. Porque muitas vezes, você quer fazer algo sozinho, mas fazer sozinho não funciona. E muitas das vezes, a ideia que você teve, você procura outra pessoa que tem a mesma ideia. Tem o mesmo propósito, que quer trabalhar sobre aquilo. Só que não tinha achado um parceiro, porque você não havia comentado. Né, Daniel? É, isso aí. Pois é. Bom, o nosso horário já tá chegando no fim, né? Eu agradeço muito ao Lucas de ter aceitado o convite de falar de um assunto que tá bem em alta, né? E o quanto às vezes as pessoas talvez estejam buscando algumas informações equivocadas, né? Sobre. E é importante, não só as pessoas, mas também as empresas começarem a olhar pra isso. Porque, gente, não é frescura. Não, né? E não só com o programa FUD, não é alongamento, esqueci a palavra. É de ginástica laboral, um peixe de trabalho que vai melhorar isso. É o gerente, o gestor estar ciente de que muitas das vezes a gestão dele não faz… Tá sendo muito próxima, tá causando um estresse muito grande. É de que aquele funcionário não sabe lidar muito bem. É o orientador que tá ali pra ajudar o aluno a entregar a tese dele. Saber como conduzir, exatamente. Como orientar aquela pessoa é sempre o equilíbrio. Então, entender. E também, não é só papel do gerente, do RH, mas também do próprio funcionário de entender o que tá acontecendo na empresa. O que pode mudar? Qual que pode ser o aspecto que… É uma mudança cultural. Exato. É uma questão de você treinar a liderança pra isso. Porque tudo parte da liderança. Exato. E aí o alto escalão tem que trazer isso pra empresa. Exato. E depois, logicamente, eles vão querer medir os resultados. O impacto na pesquisa de clima, na cultura, na identificação que a pessoa tem com a tua empresa. No que ele tá feliz de fazer o trabalho dele. E isso, a longo prazo, é o resultado que vem. E isso é bacana. Mas, galera, acho que a gente tá passando o tempo. Terminou. Cheio. Eu queria te agradecer bastante pela participação. Agradecer o Daniel também. Obrigado. Você quer deixar uma mensagem final pra gente? Ah, eu que agradeço o… Deixa um legado aí. Eu que agradeço o contato. É muito especial falar pra mim sobre essa questão da saúde do trabalhador. De falar sobre esses pontos que me formei pra isso. Que eu gosto muito de falar. E que eu fiquei muito feliz com o convite do Daniel. Com o convite de vocês aqui hoje. Pra falar sobre esse assunto. Muito obrigado. Obrigado a você, pela sua audiência. Obrigado, galera, pela audiência. Deixamos esse vídeo como um legado. É isso aí. Bom, galera, estamos terminando nosso programa mais uma vez. Vou reforçar aqui, então, as nossas redes sociais. Acesse o nosso site www.radiogeek.com.br Insta, Face e Twitter, arroba Rádio Geek BR. O hashtag é o Geek Ao Vivo. Temos também o nosso canal de WhatsApp que é o 973136617 pra que vocês mandem as perguntas. E pra finalizar, o nosso canal no YouTube é o arroba Rádio Geek Brasil. Assine o nosso canal, deixe o seu like, clique no sininho pra receber as notificações. Isso é super importante pra gente, ok? Contamos com você pro próximo programa. E até mais. Valeu. Valeu. Tchau. Valeu. Olha aí, conjuntão pesado.